A revolução finalmente chegou. Um novo jeito de remover as manchas mais difíceis. Nova linha de produtos Tira Manchas Omo. É só adicionar uma medida de Tira Manchas Omo ao detergente para 100% de remoção das manchas direto na máquina. Nova linha de produtos Tira Manchas Omo. 100% de remoção das manchas direto na máquina.